Meghan Markle vence a última batalha judicial contra o Jornal Britânico. Meghan abriu processo contra a ANL, que publica os tabloides Mayur on Sunday e Dylan Bayour, após ter trecho de carta privada publicada. Meghan, a durquesa de Sussex, venceu a última rodada de uma prolongada batalha de privacidade com a editora responsável pela publicação do Jornal Britânico Mayur on Sunday. Nesta quinta-feira, dia 2, o Tribunal do Reino Unido negou um recurso interposto pela Associated Neurus Piper-Metart, ANL, contra julgamento anterior de que a durquesa esperava ter privacidade em relações a uma carta que enviou seu pai, Thomas Markle, em agosto de 2018. Meghan abriu processo contra a ANL depois que Mayur on Sunday reproduziu parte da carta privada. A ANL e o Mayur on Sunday disseram anteriormente que mantiveram a decisão de publicar trechos da carta manuscrita e defenderiam o caso vigorosamente. O Tribunal disse, em resumo do julgamento da quinta-feira, que a durquesa tinha uma expectativa razoável de privacidade no conteúdo da carta. Esses conteúdos eram pessoais, privados e não questão de legítimo interesse público, disse o Tribunal. Os artigos do Mayur on Sunday interferiram com a expectativa razoável de privacidade da turquesa. Em uma declaração na quinta-feira, Meghan comemorou o julgamento e expôs suas esperanças de que isso ajudaria a mudar a indústria jornalística do Reino Unido. A ANL também publica o Diary Mayur, o maior tabloide da Grã-Bretanha. Esta é uma vitória não apenas para mim, mas para qualquer um que já se sentiu medo de defender o que é certo, diz o comunicado. Embora essa vitória seja um precedente, o que mais importa é que agora somos coletivamente corajosos o suficiente para remodelar uma indústria de traboides que condiciona as pessoas a serem cruéis e lucram com as mentiras e a dor que elas criam. A duquesa ganhou o processo contra a ANL em fevereiro, quando o juiz determinou que as dificuldades foram manifestamente excessivas e, portanto, ilegais e que não haveria nenhuma expectativa que um julgamento diferente seria alcançado após um julgamento. No entanto, a ANL contestou a decisão e pressionou pela realização de um julgamento. Em sua declaração da quinta-feira, Began criticou a editora por estender o processo e fazer um caso direto e extraordinariamente escomplicado para gerar mais manchete e vender mais jornais, um modelo que recompensa o caos acima da verdade. Nos quase três anos desde que isso começou, tenho sido paciente em face por engano, intimidações e ataques calculados, disse ela. Hoje os tribunais decidiram a meu favor de novo, cimentando que o Tchê Maiu Tchê Tzunde de propriedade de Dior Lord Jonathan Luther Mery infligiu a lei.